Seja bem-vindo torcedor fiel Bicolor. Aqui você fica atualizado com todas as notícias do Paysandu. Defesa de Antônio Louro se pronúncia sobre ação milionária e leilão do CT do Paysandu. Através de seus advogados, o ex-dirigente Bicolor falou sobre a dívida, segundo ele confessada pelo clube. Atual presidente Bicolor está confiante na vitória judicial. Enquanto o Paysandu mantém uma rotina árdua de jogos pelo Campeonato Paraense e pela Copa Verde, o departamento jurídico entra em campo para outra batalha feroz. O centro de treinamento Bicolor, localizado no bairro de Águas Lindas, em Analindeua, foi penhorado pela justiça, como garantia do pagamento de uma dívida contraída pelo clube entre os anos de 2010 e 2012. O caso ocorre na 13ª Vara Cível Empresarial da capital. O valor inicial da ação é de R$ 590.114,34, correspondentes a empréstimos feitos por Louro, enquanto exercia o cargo de diretor de futebol, durante a gestão do ex-presidente Luiz Omar Pinheiro. Na época, o clube enfrentou sérios problemas financeiros e vários abnegados meteram a mão no bolso para ajudar nas despesas. Ao final da gestão de Pinheiro, o papão conseguiu acesso à Série B, mas a ala política encabeçada pela então presidência perdeu a eleição para Vandique Lima, que confessou a dívida depois de uma auditoria interna. Tempos depois, em 2018, o então presidente Tony Colseiro foi procurado pelo ex-diretor de futebol, mas não deu retorno positivo. Foi então que o caso se transformou em ação judicial, respingando agora no colo do atual presidente, Maurício Ettinger. Em entrevista, ele admitiu o fato. Na parte jurídica do clube, corre um processo do Louro. Esse processo é do meio do ano passado. Entramos com recurso. Entramos com embargo contra a penhora do CT. Então está na justiça. Acreditamos que vamos ter sucesso. Então é aguarde. Na outra ponta, a defesa do agora credor, representada pelo escritório Coelho, Dia Sileite, se posicionou sobre o assunto e também sobre uma possível exclusão do quadro de associados do clube, certamente motivada por tal ação. Lembrando que a ação inicial é de R$ 590.114,34, mas, passado o tempo, o valor final é bem superior, dado o prazo de espera de quitação. Confira a nota na íntegra. Em virtude de dívida oriunda de empréstimos devidamente contabilizados pelo clube, foi firmado um termo de confissão de dívida entre as partes, no qual houve a confissão e o reconhecimento por parte do Paissandu, em ser devedor da importância de R$ 590.114,34, valor que deveria ser pago até o dia 31 de dezembro de 2012. O que não ocorreu? Apesar das várias tentativas feitas pelo Sr. Antônio de solucionar amigavelmente a questão, o clube não cumpriu o seu objetivo. com o pagamento, obrigando-o a ajuizar uma ação competente para reaver os seus direitos. O valor da causa é resultado do não pagamento na data do vencimento, com o acréscimo de multa, juros e correção monetária. Para garantir o pagamento do débito em 17 de agosto de 2022, o centro de treinamento do Paissandu foi penhorado e o processo encontra-se em fase de deliberação do juízo para definição sobre a penhora. Quanto à suposta exclusão do Sr. Antônio do quadro de associados do Paissandu, temos a esclarecer que o caso do Paissandu que, até o presente momento, não foi recebido qualquer comunicado formal a respeito. E o Paissandu anuncia que Vitor Souza não segue mais no elenco bicolor. Em nota, Papão informa que atleta pediu para deixar deixar o clube. O Paissandu anunciou a saída do goleiro Vitor Souza, nesta quinta-feira, pelas redes sociais. Em nota, Papão informa que o atleta pediu para deixar o clube. O time bicolor agradeceu ao jogador pelos serviços prestados ao clube. Vitor chegou ao Paissandu em 2021 e jogou 42 partidas com a equipe bicolor. Ele assinou um contrato de dois anos. Na temporada seguinte, ele foi emprestado para o Água Santa, mas não encerrou a temporada pelo Clube Paulista. Posteriormente, o goleiro foi para Londrina e sofreu uma lesão grave logo na segunda partida pelo time paranaense. No início da atual temporada, ele retornou para o Papão, só que se lesionou na pré-temporada e não conseguiu jogar uma única partida pelo time bicolor. O zagueiro Vanderson é uma grata surpresa na zaga do Paissandu. O zagueiro compôs uma formação inédita este ano, ao lado de Boca Negra, depois que Naylor e Genilson foram ao departamento médico, após a estreia, ele espera manter a titularidade. Contratado na final de 2022 como opção para a defesa bicolor, o zagueiro Vanderson fez sua estreia contra o Bragantino, em jogo atrasado da primeira rodada do Parazão. A entrada se deu após a saída de Naylor, sentindo dores musculares no início do primeiro tempo. Ao final do jogo, o técnico Márcio Fernandes elogiou o atleta, que agradeceu a oportunidade e disse esperar outras, ainda que em uma situação diferente do contexto. Sempre espera a oportunidade, trabalho pra isso. Não sabia que ia ser nesse jogo, mas estava bem preparado, não queria que acontecesse a lesão do Naylor, queria entrar de outra maneira. Mas o importante é poder contribuir, ajudar o grupo, que dispensa comentários. Que a gente possa continuar sempre crescendo. Vanderson esteve bem colocado e conseguiu anular boa parte das investidas do Tubarão, permaneceu ao lado do Bocanegra, uma formação inédita apostada pelo treinador. E que certo. Deu pra apresentar uma atuação perfeita. Nunca tive a oportunidade de trabalhar juntos, praticamente só treinamos em Bacarena. Mas deu para sentir uma grande evolução. Podemos crescer juntos. É bem provável que a dupla seja reeditada, uma vez que Naylor e Genilson estão fora por lesões. A gente, ele Boca Negra, tá com a oportunidade na mão, de ganhar entrosamento, temos que aproveitar da melhor maneira possível, diante de uns adversários difíceis. Jogar fora de casa é difícil, são jogos de luta, então temos que nos preparando no dia a dia, para quando chegar nos jogos irmos atrás da vitória. Além das dificuldades naturais, o Paysandu terá uma sequência desgastante de viagens. No próximo domingo, 5, o time joga contra o Caeté, em Ipichunadu Pará, depois retorna a Belém e viaja para o Amazonas, onde enfrenta o Princesa de Solimões, pela Copa Verde, provavelmente no dia 8 de março. Volta a capital e segue para Tucuruí, para o desafio contra o Independente, pela sexta rodada do estadual. Nesse jogo eu tive um pouco de dificuldade, e sem ritmo a gente sente. Mas com o grupo, com o conhecimento de todos, facilita dentro de campo, e graças a Deus crescemos na hora certa. Conseguimos fazer um gol, conseguimos nos defender bem e sair vitoriosos. Vamos manter o ritmo e tentar sair com o maior número de vitórias possíveis nestas partidas pela frente. Por fim, depois de um longo período de treinos espera, Wanderson, que também vem de uma lesão na cabeça, quer cavar seu espaço entre os titulares, ainda que o momento atual do clube seja de instabilidade, com tantos desfalques e problemas a serem gerenciados. Acho que vencer é muito importante para dar sequência ao nosso trabalho. Temos um grupo de vitórias que dispensam comentários, e agora a gente pode continuar trabalhando, seguindo, para que alcancemos o nosso propósito no campeonato, conclui o Wanderson. Tchau!